Charles, obviamente, a primeira defesa de título, eu tenho que perguntar o que se sente de estar neste lado, depois de chastar o bote por tanto tempo. O Charles, a primeira defesa de título, ele pergunta como você se sente depois de estar do outro lado da moeda, agora você quem está defendendo, como é que você se sente? Estou muito feliz, essa é a real, o mais importante é estar feliz, a gente sabe do quanto é importante essa defesa de título, mas o mais importante é trazer alegria e felicidade de novo, como eu sempre trouxe em todas as minhas lutas. Quanto que a tua vida mudou nos últimos sete meses, as pessoas te tratam de uma maneira diferente, como é que é ser campeão? Com certeza, mudei de cabeça para baixo. Como eu falei, mais pessoas começaram a acompanhar a gente, mais patrocinadores começaram a vir, mas eu não deixei nada disso tomar conta da minha cabeça, sabe? Eu aproveitei esse hype maravilhoso, mas continuei sendo a mesma pessoa, um moleque humilde, um moleque vivido da comunidade que está em busca do mesmo sonho. Isso te forçou muito. mudar os seus objetivos de vida, porque se você parar para pensar, são dez anos na busca de um cinturão. Isso faz você sentar e pensar, agora eu tenho que reavaliar os meus objetivos? Não, eu só tenho que continuar batalhando. As coisas não são no meu tempo, é no tempo de Deus. Então eu só tenho que continuar batalhando e se dedicando para que as coisas aconteçam. Não, nós continuamos a batalhar. As coisas não são no meu tempo. Deus manda o tempo. E o que nós fazemos é continuar a batalha e continuar no mesmo caminho. Eu estou curioso o que você acha do Dustin como um inimigo que sabemos sobre o seu coração, o seu vontade, mas quando você realmente se separa as habilidades, o que você acha que ele se compara com você? É uma coisa em um tempo, e focusei no momento. E eu acho que, depois de essa luta com o suporte, ele é um cara difícil, eu vou cuidar dele, mas depois disso, nós vamos sentar e ver em uma linha, quais oponentes nós deveríamos estar enfrentando. mas eu sou um cara que gosta de lutar, e eu não me importo três, quatro vezes por ano, então eu gosto de lutar, mano. Charles, aqui. Você já disse que o Dustin é um boxeiro muito alto, mas o que você acha com suas habilidades de grappling dentro do Octagon 2? Você mesmo falou sobre as habilidades que o Dustin tem com o boxe, mas o que você pensa das habilidades dele com o grappling? Como é que você vê isso? Olha, de verdade, como eu falei, ele é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, mas eu estou preocupado com o que eu posso levar para dentro do game, para dentro do jogo. Sou um cara de dois no chão, vocês estão vendo, vocês notam o quanto eu venho evoluindo na parte em pé, e eu entro lá para o local de finalizar. Então essa é a minha preocupação, aquilo que eu posso levar para dentro do game. Como eu disse, ele é um jogador difícil. Eu entendo, ele traz muitas coisas, mas você já viu o quanto eu posso trazer para as lutas, e o quanto, por exemplo, eu posso, eu sempre sou muito difícil no campo, mas você já viu como eu evoluiu em se levantar, e isso é tudo que eu importo. Eu importo o que eu trago quando eu comecei a fazer o meu trabalho. Bom, a partir disso, considerando como você ganhou a sua última luta no seu chão, quando você deixou o Michael Chandler, você acha que os fãs estão começando a finalmente acertar que você é um estriker alto nível? aproveitando esse incêndio que você falou, baseando-se na última luta contra o Michael Chandler, a maneira como você terminou a luta, como você finalizou ele, você acha que as pessoas agora finalmente estão entendendo que você é um cara que veio para a trocação, que você é um cara que vai ficar de pé, e isso aí veio para ficar? Eu falei isso, eu mandei um recado para a divisão, eles podem bater, não é mais um menino, agora é um leão aqui. eu nocautei o Michael Chandler em mão esquerda, então isso aí, isso é um recado para a divisão, vocês viram a luta, vocês viram o que eu passei no primeiro round, eu estava bem, ele acabou conseguindo dar a volta por cima como um grande lutador que ele é, mas eu dei o recado para a divisão, eu tenho o poder de fogo no Alonso, eu posso nocautear, eu ando para frente. Foi um mensagem para a divisão, eu pisei o cara pela mão esquerda, você viu o que aconteceu, eu vi o que aconteceu quando começou a luta, e eu me senti a mensagem que eu posso fazer tudo e eu sou um complete MMA fighter. Ei, Charles, em sua última luta, você mostrou muito de heart de volta de um adversário e depois de finalizar Michael Chandler. Justin Gaethje está escolhendo Dustin Poirier porque ele diz que você perdeu de heart após sua última performance. Qual a sua resposta para isso? Na última luta, uma fenomenal, a maneira como você terminou a luta contra o Michael Chandler, mas o Justin Gaethje falou que ele acha que quem vai ganhar é o Dustin Poirier porque você, falta coração para você. O que você acha baseado naquilo? tem que dar risada. Olha só, Dustin Gaethje, é o cara que tem a mão mais dura do UFC. Ele fez uma guerra com o Michael Chandler. Por que ele nocauteou? Eu nocauteei de esquerda. Vocês querem um recado maior do que esse? Eu não ligo porque eles falam, o que eles acham, deixa eu deixar. Essa é real. Esses caras querem ficar falando, 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 falando. Na noite falou, ele é o próximo da fila, não é? Se eu passar, se eu passar do Dustin Gaethje, eu vou estar lá e vou estar esperando ele. Aí ele tem a chance dele de provar que ele é melhor do que eu. Que eu não tenho coração. Você tem que rir. Você está falando de um dos caras com as mãos mais pesadas do UFC, e ele lutou com ele, e ele não ganhou. Então, eu o saquei com a mão esquerda. Então, o que você pode fazer é rir e dizer, esses caras só querem falar. Eles só querem falar. E ele vai ter uma chance. E se ele liga com mim, então ele vai descobrir se eu não tenho coração ou por quê. Boa resposta. E parece que ele será o próximo para o título de Lightweight depois disso. Você acha que isso é verdade? Você acha que ele é o título de Lightweight ou o título de Lightweight? É, foi uma ótima resposta a propósito. E a impressão que passa é que realmente ele seria o teu próximo oponente na categoria para a maneira como as coisas estão. Você acha que se ele for o oponente é isso mesmo? você acha que é uma luta justa que ele tem essa chance? Olha, como eu falei, eu só tenho que me preocupar em treinar e me dedicar. Meu foco agora é o Dushport. Eu vencer no Dushport. Eu só quero ir para casa, ficar com a minha filha, com a minha família, deixar na mão dos meus empresários para ver quem é melhor e deixar de ser melhor. Dushport. Como eu falei, eu vou fazer o Dushport agora. É o fight que eu vou fazer. Mas, se acontece, o que eu quero é ir para essa minha filha para a minha filha, para a minha família, para a minha filha, para a minha filha, para a minha filha, para ver se se ele é realmente o personagem que eu vou fazer. E a última coisa para mim. Além de sua bout com o Dushport, um dos mais mais de uma de uma luta é Benel Daryush versus Isla Makachev. Eu sei que você está busy com essa fight, mas como um fã, quem você tem que escolhido como vencedor de Aaron, como? Benel Daryush Isla Makachev. São dois grandes nomes de divisão, são dois grandes nomes, dois caras que merecem todo o respeito. com certeza uma luta que todo mundo queria ver, todo mundo quer ver. Então, eu acho que é uma luta 50-50, aquele que tiver mais bem preparado vai vencer. E com certeza, o cara que vencer, ele tem muitas chances de chegar a ser um dos próximos a ter a chance pelos títulos. Um duro com duas pessoas que estão 50-50. Eu acho que é apenas 50-50 e todo mundo tem a chance de vencer. E se eles fizeram, isso seria uma chance para o nosso título. Eu acho que é um duro que todos queriam ver como fã, mas eu acho que é 50-50 e quem ganha, deve ser o próximo. Charles, aqui para a esquerda, há um antigo em esporte de combate que você não é verdadeiro campeão até defender o cinturão. Você acredita nesse dito e, se assim, isso coloca alguma pressão em suas espécies? Existe um ditado que diz que quando você não se prova campeão até você realmente defender o teu cinturão. Você acredita nesse dito e você acha que é isso que você tem que fazer para se provar um campeão? Acho que não. acho que cada um peça de uma forma. Eu provei que eu merecia ser campeão. Eu venho de nove vitórias seguidas, recordista de bônus, recordista de finalização. Eu fiz por merecer. E agora eu vou defender aquilo que é meu. um, eu não acho que porque eu acho que cada um que cada um e cada um eu provei como um campeão. Um, 9 straight wins, record em bonuses, record em knockouts, então eu acho que eu provei myself até o ponto e o que eu tenho que fazer agora é defender. Mas eu não acho que isso é o caso. Eu provei myself como campeão. Charles, aqui na frente. Entre você e Dustin, esta luta está sete recordes para as mais linhas, ganhas, finais e bônus em uma luta O que significa para você estar envolvido em uma luta assim? E se sentir algo especial para você para você? Somando você e o Dustin, estes recordes que você mencionou, é recorde de finalização, é recorde de bônus, é recorde juntando os dois, está começando a se tornar uma das mais recordistas juntas, combinadas. O quanto que isso significa para você estar em uma luta que significa tanto e que tem tanta coisa em jogo nos dois lados? Isso é muito bom para o meu legado, isso é muito bom para mim, muito bom para o Dustin, muito bom para a organização. São dois caras que procuram a luta o tempo inteiro, que querem vencer, que querem aumentar o legado cada vez mais, então, só gratidão. Isso aumenta meu legado, é bom para mim, é bom para ele, é bom para a organização, é bom para todos, é só que o legado continua, é uma oportunidade de crescer. Charles, aqui. Charles, nós falamos muito sobre isso, você era tão jovem quando você veio para a UFC, agora finalmente um campeão. Em termos de sua crescimento como artista martial, o que foi a parte que você está mais orgulhoso nas suas habilidades que você foi capaz de desenvolver? Você entrou nessa muito jovem, você tem uma trajetória longa na luta e a gente sabe dessa trajetória na sua vida, mas em termos de habilidades, o que você acha que foi mais desenvolvido, o que você acha que você melhorou mais ao longo dessa trajetória? Todo mundo sabe, o Charles era o menino do jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu, evoluindo a parte em pé, a gente foi para o chutebol com o Diego Lima para aprender a parte em pé, para crescer nisso, para poder evoluir cada vez mais, continuar na marca gojitinha no jiu-jitsu e agregar uma chutebox para poder crescer junto com o Lima, para poder evoluir. Eu venho mostrando isso dentro do queijo, o quanto eu venho evoluindo em pé, os anos vão te deixando mais maduro, mais homem, crescendo cada vez mais. Todo mundo sabe, eu comecei de jiu-jitsu, e você vê o evoluidor, e isso está que está em pé. É isso que eu venho para chuteboxes, para melhorar, é claro, estou treinando as hard as eu posso em jiu-jitsu e ainda trabalhando no jiu-jitsu, mas é isso que você tem visto o crescimento para se tornar o campeonato de MMA completo. Eu posso perguntar de chuteboxes, a reputação é todas as guerras no jiu-jitsu, o hard sparring e tudo isso. Hoje em dia, as pessoas gostam de sparring um pouco menos porque você quer salvar seu corpo para ser fresco para a luta. Você pode falar um pouco sobre como você tem o seu hard sparring para o campo? A reputação da chuteboxes é de guerras no treinamento. É de porrada mesmo e que um sparring pesado. E hoje existe uma corrente de pensamento que diz que talvez um sparring um pouco mais leve próximo da luta justamente para preservar o corpo. Você pode falar um pouco mais sobre qual é a frequência que você tem esse sparring mais brabo e que você realmente cai na porrada? Esse é o espírito do chuteboxes. A gente é forjado no aço, né? Esse é o nosso espírito. Quem vai lá vê o quanto que é um treino diferenciado. Nossos treinos são uma guerra. Mas como a gente sabe, o esporte cresceu e evoluiu, ninguém é bobo de ficar se quebrando a vida inteira. Mas quem vai lá sabe como é o nosso treino, sabe o quanto que o espírito é de guerra. É isso que a gente vai trazer para a luta, uma guerra. Esse é o espírito que é para o chuteboxes. Nós estamos forjados em ferro. Nós estamos para o espírito de guerra. Guerra todo o tempo. Claro, ninguém é stupid e nós sabemos que a gente tem evoluído e que nós não podemos colocar a nossa vida em jeopardy, mas o espírito é sempre em guerra. E nós vamos estarmos para o próximo tchau. Tchau. Tchau.